No Mozilla Firefox versão 95, os painéis de configurações podem ser acessados clicando no ícone e aí aparece ali o ícone desses três risquinhos, e selecionando a opção configurações. Em qual desses painéis é possível limpar o cache do navegador? Letra A, rede e internet, letra B, padrão, letra C, recursos e temas, letra D, privacidade e segurança e a letra E, sincronia. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é o cache do navegador que ali está citado, que ele quer limpar o cache. À medida que nós vamos acessando páginas da web usando o navegador, parte dos dados das páginas que a gente visita ficam armazenados dentro do nosso próprio computador formando o que a gente chama de cache do navegador ou cache da internet. E por que isso? Porque se eu acessar novamente esse mesmo site, como parte dos dados desse site e arquivos já estão no meu computador esses dados então são carregados mais rapidamente do que se toda hora todos os arquivos que compõem aquele site tivessem que vir lá do servidor da internet. Por exemplo, acesso um site, lá tem a logomarca do site de repente isso é um arquivo de imagem que já fica no meu computador. Se eu acessar novamente esse site como essa logomarca não muda, isso já carrega do meu computador e só aquilo que modificou é que vem da internet Só que o que a gente pode fazer de tempos em tempos, se a gente assim desejar, a gente pode limpar o cache do navegador E como é que a gente faz isso? Vou mostrar agora no passo a passo para vocês aqui usando o meu navegador, no caso o Mozilla Firefox, que é o que a questão pede, certo? Então, primeira coisa, nós vamos clicar nesses três risquinhos que aparecem aqui, pessoal que dá acesso ao menu com as várias opções do Mozilla Firefox Então, depois de acessar aqui o menu, nós vamos clicar aqui embaixo em configurações Quando a gente clica em configurações, aparecem várias categorias, vários painéis de configuração como geral, início, pesquisa, privacidade, segurança e SYNC, que é o sincronizador E eu vou clicar aqui nessa categoria das configurações chamada privacidade e segurança que é justamente o que a questão pediu, privacidade e segurança E aí quando a gente clica aqui em privacidade e segurança, percebe que nós podemos sim a qualquer momento clicar aqui onde diz limpar dados Então, dentro de privacidade e segurança, a gente vai clicar em limpar dados E aí vem essa caixa de diálogo que diz limpar todos os cookies e dados de sites armazenados pelo Firefox poderá desconectar você de contas em sites e remover conteúdo armazenado localmente Aí ele pergunta, limpar dados em cache não afeta seus acessos em contas E aí a gente pode decidir o que a gente quer limpar ou não Pode ser limpar cookies e dados de sites, mas pode também, eu posso limpar o conteúdo armazenado em cache que é justamente os dados, os arquivos das páginas que a gente visita que ficam armazenados ali, permitindo um acesso mais rápido a essas páginas que a gente visita com frequência Então o caminho para limpar os dados armazenados em cache é clicar Vou repetir todo o caminho para vocês, clica aqui nesses três risquinhos que abre o menu do Mozilla Firefox Depois nós clicamos em configurações, depois em privacidade de pesquisa que é a categoria, que é o que a questão pediu e depois limpar dados E aí basta escolher que tipos de dados desejamos limpar, como os cookies, dados dos sites e também o conteúdo armazenado em cache e clicamos em limpar E aí está tudo limpo de acordo com as nossas escolhas Então quando a questão dizia ali, pessoal, especificamente Mozilla Firefox 95, os painéis de configurações podem ser acessados clicando nesse ícone e depois selecionando configurações Ele pergunta em qual desses painéis é possível limpar o cache do navegador Como a gente viu, a gente foi no painel privacidade e segurança É dentro então das configurações de privacidade e segurança que a gente pode limpar os dados Entre eles, limpar o cache do navegador que são esses arquivos que se acumulam à medida que nós acessamos as páginas da web para permitir um acesso mais rápido no futuro mas que a gente pode limpar a qualquer momento Então a resposta aqui é privacidade e segurança para limpar o cache do navegador Letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma o gabarito e a resposta da questão Então a resposta aqui é 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 O que é isso?